Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos a Coisa de Geek. Galera, hoje eu vou estar trazendo para vocês aí uma oportunidade, um lançamento aí que está tendo na Banggood, para você estar aproveitando. Vocês me pedem tanto projetores UST, que eu vou trazer uma oportunidade de um projetor UST para vocês aqui com uma qualidade show de bola. Se você quer saber mais sobre esse projetor, fique com a gente. Bem galera, recebi da Banggood aqui uma indicação de um projetor que está em lançamento, que é o projetor UST da FullMovie Fengme, um projetor aí de 1600 ANSI Lumens, com uma qualidade sensacional, um projetor pequeno, bacana, um projetor a laser aí, que tem várias especificações bem interessantes, está com preço bem legal. Vamos saber mais informações desse projetor, para realmente vocês pediram tanto uma opção legal de projetor UST, e hoje eu vou trazer para vocês. Bem galera, a gente está aqui com o FullMovie Fengme R1 UST 4K Laser Projector, um projetor aí de ultra curta distância, né, estou mostrando já as informações dele aqui no site da Banggood, está em lançamento aí uma promoção aí que vai exatamente do dia 7, né, que já foram dois dias atrás aí, até o dia 18, nesse valor aqui, e o mais legal para vocês estarem aproveitando entre hoje, no lançamento desse vídeo aqui, até amanhã, no dia 10, às 8 horas da manhã, ele está saindo em 6 vezes sem juros, galera. Então, isso aí realmente é muito bom, porque vocês sabem que a partir de uma vez, né, uma vez somente você não tem juros, a partir de duas vezes você vai ter juros nas compras na Banggood, né, eles cobram essa taxa de juros, e aí a gente está na promoção aí de aniversário da Banggood, que vai até amanhã, dia 10 do 9, em 6 vezes sem juros. Então, é uma opção aí bem interessante, pagando sem juros nenhum. Então, esse projetor eu achei bem interessante, galera, vocês vinham pedindo bastante aí para ter uma opção aí de projetor UST, e está aqui, galera, agora realmente é só aproveitar. Então, ele tem aqui, ó, 1600 ANSI LUMENS, galera, vocês têm noção o que é 1600 ANSI LUMENS? Não é LUMENS, tá, galera? São ANSI LUMENS, isso é uma potência aí com projetor UST muito bacana, tá? Ele vem aí com 5G Wi-Fi, ele vem com a tecnologia MANK, que eu já falei lá no projetor, o Horizon Pro, que também tem a mesma tecnologia, ele tem suporte HDR10, ele vem com Bluetooth 5.0, Fala aí que até 200 polegadas você pode ter com qualidade. Ele está saindo aí no valor de 5,419, em 6 vezes sem juros. Vamos dar uma olhada agora nas especificações gerais desse produto aqui. Ele é pequeno, é muito bonitinho, é uma caixinha redonda, ó, olha só que bacana, galera. Eu achei bem interessante, é uma opção aí, galera, bem legal aí para quem está procurando aí um projetor aí UST com custo bem legal. Ele é um projetor Full HD nativo, tá, galera? Ele não é 4K, mas ele tem um suporte 4K. A gente tende a ver que os projetores aí da Feng, né, que é uma linha aí da Xiaomi, realmente ele, esse suporte funciona muito bem, é bem bacana. E vamos nas especificações gerais aqui dele, ó. É um projetor aí de 1080p nativo, tá, com suporte 4K. É uma tecnologia aí ALPD, né, uma tecnologia mais nova, uma tecnologia laser. Ele não é um projetor de LED, é um projetor a laser. Ele vem aí com 110% do REC 709, que é uma das tecnologias utilizadas aí nas gravações de filmes, então tem uma qualidade de imagem muito boa, contraste de 3.000 para 1. E esses projetores UST, normalmente o contraste é baixo, mas a qualidade realmente é excepcional. Ele faz uma projeção aí a partir de 0.33 por 1, isso, ou seja, isso é grudadinho na parede, galera. Ele tem o suporte aí a compensações de movimentos, né, ele tem um auto-foca aí elétrico, né, ele tem correção trapezial, galera, em 8 pontos, a gente vai tá vendo aqui mais pra baixo. Ele conta aí com uma CPU MTK MT9669, né, uma RAM aí de 3GB DDR4 e uma ROM de 16GB, isso é bem bacana. Ele vem com o OS aí da Fengmi, né, Fengmi OS Android, né. Então aí ele vem aqui as conexões Wi-Fi 2G e 5G, Bluetooth 5.0, a conexão 5G, galera, é a conexão mais rápida aí, caso você queira utilizar aí pra assistir filmes em 4K online, normalmente é interessante você tá em 5G que ele tem uma disponibilidade de banda muito maior, mas é claro, tem que tá um pouco mais perto aí da onde tá sendo emitido o Wi-Fi. Bluetooth aí 5.0, né, ele possui um sistema Surround, DTS-HD, Dolby Audio, né, ele tem dois speakers, galera, de 10W RMS, isso, imagine a potência desse bichinho aí, como deve ser boa. Ele tem um input aí de 19V, 7.9, né, ele é bivolt, tá, galera. E outras especificações aí, o tamanho dele, ele é pequeno, em torno de 30cm aí, pesa em torno de 4kg aí, por ser um projetor que tem em caixinhas de som, que tem, eu acho que é até aceitável esse tamanho aqui. Full Movie UST Laser Projector R1, ou seja, limita os seus espaços aí, otimizando, né, as imagens. Olha só que coisa bacana, galera. Ó, pequenininho. Ele lembra muito aquelas caixinhas lá que ficam limpando a casa, né, é bem legal. Não vá se confundir, hein, galera. Pra colocar ele pra limpar sua casa, não. Aqui é pra gente tá assistindo com ele em cima do móvel aí, compacto, bem legal. Ó, o máximo de 200 polegadas, né, 1.600 ANS em lumens, galera. Tem uma coisa bem interessante aqui em cima, ó, antes da gente descer mais nas especificações, quando a gente vem aqui nas especificações, ele diz que em lumens ele vai em torno de 8 a 9 mil lumens. Olha só que maravilha. Olha, imagina a potência desse bichinho. Sistema DTS e Dolby, né, ALPD, né, que é o Sistema de Tecnologia Laser, o Sistema de MAC, né, de Motion Estimation Compensação, que ele compensa as imagens aí mais rápidas, né, então você tem uma fluidez mais bacana. HDR10+, né, 8 pontos de Keystone e ele tem um certificado aí Tuve Highlander, né, Highland. Aqui são os prêmios que a Formov, né, ganhou nos últimos 3 anos, né, então, poxa, é bem legal em cima desses projetores, né. Então aqui são mais especificações, aqui ele projeta de 50 polegadas até 200 polegadas. É um projetor aí muito prático, uma qualidade muito boa, você pode estar utilizando ele, ó, nos seus ambientes aí, bem legal. 1600 ANSI LUMENS aí é uma potência muito bacana. Aqui ele mostra, é, tanto durante o dia ele ficaria dessa forma e a noite fica perfeito, né. Mas eu sei que 1600 LUMENS aí eu vejo pelo meu UST de 1000 ANSI LUMENS aqui da LG que já faz uma qualidade excelente, imagina esse com 1600, né, basicamente 60% a mais do que ele tem aqui. Projetor de resolução 1080p, né, nativo, com suporte 4K decoder, né. 8 pontos Keystone, né, que ele identifica, ó, você pode estar mexendo em uns 8 pontos do projetor. Olha que coisa show de bola. Isso aqui é muito bom, galera, muito bom mesmo. Suporte HDR10, né, deconde aí com um contraste aí de 3000 para 1, né. Isso aqui aumenta muito a qualidade, ó, do HDR10, né, isso aqui realmente ele dá um up aí nas suas imagens. Imagens otimizadas, né, com a qualidade aí. Menki, né, tá vendo? Ele pega as suas imagens, processa e te dá uma imagem muito mais equilibrada, né. Galera, é realmente um projetor muito bacana. Projetor a laser, né, galera? Então já é uma tecnologia bem mais nova aí. Por ser um projetor aí, formúvel aí da FENGME, então isso já traz uma qualidade aí realmente muito boa. Aqui o som dele, ó, ele tem um som aí estéreo, dobe aí, bem bacana. Duas caixinhas aí de 10 watts RMS. Poxa, isso é sensacional. Aqui é o certificado dele, né, que ele demonstra. Suportes aí Miracast, DLNA, tanto para iOS quanto para Android também, né. Enfim, galera, eu acho que é um projetor bacana. Olha só, ele é pequeno, ele tem aí 304 milímetros por 304 milímetros por 99 milímetros. Ou seja, ele tem 30 centímetros daqui para cá e aqui tem 10 centímetros. É pequeno e bem compacto, né, galera. Se vocês queriam uma opção aí, realmente de um projetor pequeno, bom, compacto, UST, aí, ó. É uma opção excelente. Ele vem aqui, ó, com dois HDMI, né. E vem com um que é o ARC e ainda vem com um sistema aí óptico digital, galera. Então, para você estar ligando aí no seu home theater, enfim, ele te dá essas opções e isso é excelente. Vem com cabo de internet aí também, muito bacana. Uma entrada USB aí 2.0. Poxa, excelente, galera. Ele vem bem completo, realmente. Né, galera, então é isso. Aqui realmente está nesse preço maravilhoso. Vamos colocar aqui para ver quanto que está saindo com as taxas, né. Realmente aí, quanto que ele sairia. Somente com o envio, né, ele sairia 5,631. Se a gente adicionar os seguros, né, que é o seguro de envio e o seguro tarifário, ele vai sair por 6,660, tá. Lembrando, galera, que todo produto que vem lá de fora é taxado em torno de 60%. Então, se a gente pega esse valor aqui, é taxado, vai ser pelo menos aí 3,5, 4 mil você estaria pagando de taxa nesse projetor. Só que aqui, ó, com o seguro tarifário, você vai pagar somente 812 reais de seguro. Então, com esse seguro aqui, qualquer valor de taxação desse projetor aqui, quando chegar aqui no Brasil e você pagar, a Banggood, ela vai te reembolsar. Beleza? Então, aqui você vai estar pagando basicamente aí 15% do valor total dele. E se você for taxado aqui em 60%, a Banggood, ela te estorna o valor. Então, realmente, eu acho que está valendo muito a pena. E aqui está o 4Movie Fengmi R1 UST 4K de 1.600 Anselumes. Bem, galera, espero que realmente você tenha gostado aí, espero que realmente você aproveite. É um projetor bem interessante aí, esse projetor 4Movie Fengmi aí, um projetor aí de 1.600 Anselumes, com suporte 4K HDR, com várias tecnologias bem legais aí, e que está com preço bem interessante aí para você realmente estar aproveitando. E lembrando, essa promoção de 6x sem juros é somente entre hoje, lançamento desse vídeo, até amanhã, dia 10 do 9 às 8 horas da manhã. Então, caso você queira adquirir esse projetor sem estar pagando nenhum juros, você tem que aproveitar essa promoção aí, que nas próximas horas aí já vai estar acabando. E a promoção do projetor com esse valor, ele vai aí até o dia 18. E para você estar adquirindo esse projetor, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, é só você acessar lá o link, já vai direto para o site da Banggood e aproveitar essa oportunidade aí que vale bastante. Então, aproveite galera, que realmente é uma promoção, custo desse projetor realmente, eu acho que está valendo muito a pena, por ser um projetor aí, lançamento, com a qualidade Fengmi, 4Movie aí, e Xiaomi, né, que é da mesma empresa, acho que vale realmente muito a pena. Espero que realmente você tenha gostado, para saber sempre sobre novidades, revistas, tudo sobre projetores e telas de projeções, se inscreva no canal, ative todas as notificações, e deixe seu like galera, que isso fortalece bastante o canal. Valeu galera, brigadão e fui!